Enfim, comitilhas e comitilhas, eu sei que antes é que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo E mais uma vez, nesse momento, não vamos poder estar a falar de algo bom, de algo positivo, de algo maravilhoso, engraçado Mas vamos estar a falar de algo muito sério, sobre uma situação que tem acontecido aqui na banda, nos últimos dias Então, vai logo descendo a tela, inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, para nós podermos falarmos um bocado Antes de começarmos o vídeo, vamos atualizar os números do Covid-19 aqui em Angola Sendo que atualmente já temos um total de 779 casos confirmados em Angola Lembram que no vídeo passado eu já havia dito que, da maneira como nós estamos, vamos estar num caminho que é só subida daqui pra frente Então, estamos mesmo próximos aos mil casos E atualmente já temos 528 casos em tratamento, sendo também que temos 221 casos que foram recuperados E num total de 30 pessoas que nos deixaram por causa da Covid-19 Continuamos apelar para as pessoas ficarem em casa, só saírem em momentos importantes e cruciais Lavar sempre as mãos, passar álcool em gel e usar sempre a máscara Use sempre a máscara, não importa onde você vá, só quando tiver que sair de casa Então, assunto triste que nós precisamos falar e debater um bocado, aconteceu alguns dias atrás, ainda esta semana Onde a ex-modelo Edna Beza, lhe foi retirada o fôlego vital, supostamente pelo seu ex-namorado E até o momento não foi identificado como tal, mas foi identificado que o senhor tinha 59 anos Por isso vamos falar de senhor Então, o que aconteceu? Ela foi atropelada pelo senhor e não conseguiu resistir e acabou por perder a vida no hospital O senhor foi preso pelas acusações, mas foi posto em liberdade após ter pagado a fiança de um milhão de quadros Mas casos como esse levam muita gente a debater sobre a situação que muitas mulheres passam em questões de violência doméstica Muita gente ainda tem o pensamento de que só é violência doméstica quando acontece dentro de casa Até parece um caso engraçado, mas não é, é muito assustador A violência doméstica também é enquadrada dentro de relacionamentos Então, isso se trata sim de uma violência doméstica e também de femicídio Onde a moça infelizmente acabou por nos deixar Nas redes sociais muita gente foi se debruçando, foi falando sobre a situação Mas o mais assustador foi algumas críticas que apareceram sobre o mesmo caso Onde muita gente aplaudiu pelo passamento físico da moça Onde muita gente começou a culpar a moça Dizendo que era culpa dela por ela ter se envolvido com um senhor de 59 anos Sendo que ela tinha 27 anos O que eu não entendo como é que essas pessoas conseguem ter esse tipo de pensamento Mesmo nós sabendo que foi um momento extremamente triste, agonizante Até recentemente foi declarado que as suas últimas palavras Foi por isso que me mataste? A moça acabou por nos deixar após ter dito essas palavras E mesmo assim as pessoas ainda foram escarnecer a moça nas redes sociais O estranho numa cena dessa é que até pouco tempo Estávamos aqui a falar sobre vidas angolanas importam Quando falava-se do jovem que foi morto pela polícia E todo mundo fez um alvoroço nas redes sociais Chegaram a culpar os famosos e os influencers Não se pronunciarem numa situação dessa E agora numa situação que é de uma moça que perdeu a vida As pessoas começam a fazer disso com mostigas Começam a brincar e a falar mal da vítima E a culpar a vítima Você encontra nas redes sociais atualmente Muita gente a dizer Ah, é bem feito Quem mandou se meter com o tio? Diga não a namoro com os tios Não namorem com os tios Se você namorar com o tio É isso que acontece Ah, é bem feito Traiu Ah, é bem feito isso Ah, é bem feito aquilo As pessoas simplesmente se esquecem Em quem nós devemos virar todas as nossas armas Em quem nós devemos estar a começar a falar Não é a moça A moça já faleceu A moça já não pode vir falar nada A moça já nem tem como se defender Mas sim a pessoa que cometeu esse ato É nessa pessoa que nós temos que falar É nessa pessoa que nós devemos cobrar Ah, mas não Prefere dar isso como exemplo Para um problema que nós já temos há muito tempo E eu nem acho que isso propriamente seja um problema Isso é um relacionamento A moça teve um relacionamento com o senhor E com certeza para chegar a esse ponto Esse relacionamento era um relacionamento abusivo Para chegar ao ponto do senhor ter feito uma situação dessa Do senhor ter feito algo do gênero O relacionamento foi abusivo E ninguém quer falar de relacionamento abusivo Nas publicações Todo mundo só quer culpar a moça Porque provavelmente na cabeça de muita gente Ela era uma gold digger Uma moça aproveitadora Que estava se aproveitando Do senhor mais velho Que obviamente já sabemos que tem dinheiro Se conseguiu pagar um milhão de quase para ser liberto Então estamos a falar de uma pessoa que tem dinheiro E as pessoas não vão falar Nem querem falar desse cão Porque acham que ele teve algum tipo de razão Quem é que fica com razão Quando tira a vida de uma outra pessoa Nem mesmo na guerra Na guerra ninguém tem razão Quando tira a vida de outra pessoa Não importa o que se faça O senhor é mesmo um criminoso E era sobre ele que devia se cair todas essas reflexões E era sobre ele que devia se falar tudo em torno Durante esse todo o tempo Se para nós vidas ambulanas importam A vida da Edna importa também A vida da Edna é mesmo muito importante A Edna deixou familiares Deixou filhos Deixou tios Deixou mãe, pai Deixou muita gente E as pessoas só querem falar Que a Edna foi isso E a Edna foi aquilo A Edna foi uma mulher A Edna foi uma mãe A Edna foi uma pessoa trabalhadora A Edna foi uma pessoa que lutava pelos seus A Edna foi muito mais do que essas publicações que tem vindo A girar aí E ninguém quer se preocupar com isso Ninguém quer falar Vamos falar de coisas sérias Vamos falar das mulheres que sofrem relacionamento Vamos falar da mulher que em todos os momentos É tida como objeto Vamos falar da mulher que é feita como algo Que é só simbolismo E não é tratada como deve ser Esse senhor quando pensou em fazer esse ato Seja lá se por acaso foi traído ou não Já deixou bem claro Que a vida dela era menos Do que qualquer sentimento que ele teve E o que nós não podemos permitir O que nós não podemos aceitar É alguém que ache que o seu sentimento É superior à vida de uma pessoa Sentimento de ninguém De ninguém É superior à vida de uma outra pessoa Não importa se ela fez como Se ela fez de que maneira Mas ninguém tem autoridade De tirar a vida de uma outra pessoa Seja lá o que ele fez Nós já demos conta que a nossa sociedade Prefere fazer a sua seleção Daquilo que interessa E daquilo que não interessa Na semana passada Quando se falava do miúdo Que perdeu a vida pela polícia Muita gente levantou a voz Muita gente falou Cobraram os famosos Cobraram os influencers E todo mundo estava aí A cobrar E a pedir posicionamento das pessoas Mudou-se a situação É uma mulher Que sofreu um ato de violência E calaram Brincaram Levaram a coisa na brincadeira Muita gente quando faz um comentário desse Para falar e levar a reflexão As pessoas se riem Nos últimos dias gritaram Black lives matter Vidas angolanas importam Mas mostraram que As vidas das mulheres não importam Tanto assim Só importa quando realmente Houver um interesse Como é algo que é contra o sistema Como é algo que é contra as entidades Faz sentido ir contra Faz sentido falar Mas quando é algo nosso Social Daqui do nosso bairro Entre nós mesmos Angolanos Não interessa tanto assim Então como é que tem a coragem De fazer cobrança Para influenciadores Fazer cobrança Para famosos Muitas das vezes Quando em situações Desse gênero Tem esse tipo de comportamento A sociedade está cagada Está tudo mesmo cagado Aqui ninguém é melhor Do que ninguém Quando se trata Assuntos do gênero Próxima semana Vamos ter mais um caso Espero que não seja Um caso de passamento físico Espero mesmo Mas vamos ver Que as pessoas Vão tomar partidos Bem diferentes E muitos deles Coisa mesmo Esdrústula Que não dá para se aceitar E essa é uma coisa inaceitável Passar pano Para um assassino E começar a falar mal Da vítima E começar a culpar a vítima Ah Namorou contigo Deu nisso Ah O salário De namorar contigo É esse Ou Então se a pessoa Se apaixonar por alguém Não pode Vamos imaginar E trocar os papéis Imagina que fosse Um jovem Que lhe é tirado a vida Por uma senhora Vamos ver Vamos só imaginar Como é que seria As manchetes Ninguém Ninguém Ia ir Contra o jovem Precisamos enaltecer Mais o machismo Precisamos enaltecer Mais a ignorância Das pessoas E não queremos saber Quando se trata De uma mulher Quando se trata De um homem Vamos sim Querer saber Muita gente vai ver Ah Mas é verdade É mesmo assim Ela merecia Ninguém merece a morte Não é assim Que isso deve ser Não é Se infelizmente Precisamos Ter pensamentos Desse gênero Estamos a ter pensamentos Estamos aí Estamos aí no sítio Totalmente errado Estamos aí Totalmente errado O Covid já devia ter Feito o seu trabalho Não sei porquê Chega aqui Angola também Competente Como muitos De nossos Que estão aqui Ele já se adaptou Já está Na competência Como a maior parte Passarem Passarem pano Para um assassino E falarem mal De uma pessoa Que já nem está Aqui para se defender Me digam Só se isso é normal Deixa aqui nos comentários Então compartilha Deixa o teu like Assista esse vídeo Que está aqui Vai me molhar Com o dedo ao compulsor E nós vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque é um barzé